Salve, salve rapaziada do canal, tamo de volta com mais um vídeo e galera, mais um dia saindo de Bragança pra fazer um rolê zaço insano Dessa vez eu vou fazer um rolê com mais dois brother, então o rolê de hoje vai ser, mano, faca na caveira Tô vindo aqui pra Mariporã de novo, vamos fazer um rolê em algumas trilhas aqui Essas que eu já andei aí no outro dia e mostrei pra vocês o rolê com o João lá do Sik Riders, os vídeos que ele fez Mas hoje vai ser totalmente diferente, porque eu vou estar dando um rolê com dois brother e vou fazer todo o rolê com a GoPro na cabeça Então vou mostrar pra vocês aí um POV do rolê todo, a gente vai andar em várias trilhas A gente conseguiu uma pessoa pra ficar fazendo resgate pra gente, então, mano, vai ser animal, vai dar pra fazer altas descidas Então acompanha aí, roda a vinheta e bora pro esse rolê insano Chegamos novamente aí na 42, biquinha aqui no carro, vou montar ela agora E esperar os moleques chegarem aí, que eles já estão chegando Mas vocês viram que o rolê aí na 42, no último vídeo que eu postei, é insano, né? Então esperar os moleques chegarem aí e fazerem um rolêzão O cara do resgate já tá aqui, ó Cigarrão Favou o cigarrão, ó Cadê o cigarro? Já foi? Aqui, ó Já foi Não, pior que foi mesmo, eu juro pra vocês Vamos fazer o rolêzinho aí, primeira queda 42 Vai puxando numa volta que a gente vai gravar Ele puxa A gente passa ele, eu e você, pelo atalho Aí entra você Ele, você e eu Aí, tipo, ele vai, a gente passa pelo atalho Aí depois do atalho Você Mantenha Você toma a liderança e você mantém a A linha normal Mantenha a linha normal Eu corto A gente precisa acertar pra eu não te pegar na curva da frente Mas eu acho que eu passo mais rápido Por isso que a gente vai passar lá agora E depois eu te encontro ali naquele pulo de pedra na frente antes do game E no game eu entro na sua frente de novo Porque provavelmente eu vou chegar ali embaixo antes Pela linha que corta Então eu vou cortar a primeira Pra passar ele É Você vai cortar a segunda Você Pelas curvas Tá, demorou E aí depois no game você vai pelo game e eu vou pela, pela direita Cartilson Tô meio lerdo, hein Vai lá Tá, demorou Vai lá Tempo Ah Tá Tá Tô 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 Oh! Oh! Yeah! Errei! Você cortou as duas, velho! Deu um branco do caralho, velho! Corta ou não corta? Corta ou não corta? Eu achei que eu entrei um pouco devagar Nossa, errei duas curvas, velho! Mas deu o tempo certinho, eu saí, mano, na sua bota! Nossa! Se você tivesse feito a curvona e eu entrar daqui Puta, velho! Mas, mano, ficou da hora mesmo assim! Vou por aqui! E aí Mano, meu Deus, velho! Mano, meu Deus, velho! Tchau, velho! Sua ali! E aí O que é isso, irmão? O que foi isso? Tá suave? Mas dá medinho mesmo! Galera, ele tá falando que ele mandou um jump daqui e lá Depois daquela pedra, né? Depois, pra frente dela, né? De suicide! Vocês acham que o cara é normal ou não? Vamos fazer um pra ver? Nossa, mano! Ui! E aí Meu Deus, mano! Vem uma puxando e eu mando pra... Demorou! Mandar pela primeira vez Porque o bagulho é longe, hein? Você já pulou coisa mais longe Ah, sim! O ruim é essa entradinha aqui também, né, mano? O chão é tudo zoado, velho! Você tem que fazer meio que um zeste aqui esquisito Mas tá bem alto ali o degrau da entrada mesmo, hein? Acho que tá gravando, você pode... É, tô ligado! A minha? Não! Você gosta de ir rápido ou você gosta de ir devagar no pump? Mano, eu gosto de ir a primeira e ir um pouco mais rápido Demorou! Mas não quero zerar também, tá ligado? Não, beleza! Tipo, vai na velô! Demorou! Eu vou um pouquinho mais essa da velô pra gente passar baixo e rápido Tá! Pode ser! Lembra que você tem que jogar um pouquinho pra esquerda Sim! Ah, eu vou seguir exatamente sua linha, onde você sair eu vou sair Demorou! É isso aí! Play? Presta atenção na angulação só, porque a gente faz assim Sim, é, vai bem pra esquerda ali, né? Não precisa ser muito! Mais um pouquinho! Sim! Sim! Olha! Caralho! 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 Caralho tio! Tá suave? Tô, tô de boa! Deu uma abraçadinha na árvore só! Você não usou a bike! Não dá pra mandar aquela emendada desse jeito! Tipo assim, mano! Vamos aí! Valeu ser gente! O cara saiu com uma mão só! Suavão! Pá! Deu duas fumpadas e mandou lá embaixo! Tio! Você tá louco! Mas eu acho que se eu vim lá de cima na vibe e tal... Foi muito devagar pra você, né? Não, né? Nem muito devagar, mas tipo... Foi mal! Sair parado! Pra ir! Tipo assim, mano! De primeira não dá, velho! Foi mal, mano! Não! Suave! Só copiei e boa! Eu tô lá hoje, mano! Da hora! Começando! Começando! Tá lá! Tchau! 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 O que é isso? O que é isso? Meu Deus! 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 Meu Deus!